Uma manhã de chuva que fez com que os planos mudassem no Vaticano. A catequese foi transferida para a Sala Paulo VI. Mais uma vez, o Papa aproveitou o momento de sua entrada para saudar os fiéis. Francisco voltou ao ciclo de reflexões sobre a vida de oração. Francisco deu início a esse ciclo de reflexões sobre a oração no mês de maio e seguiu com ele até o final de junho, quando parou para o período de férias. Quando retomou as catequeses, no início de agosto, deu início a um novo ciclo de reflexões sobre a contribuição da doutrina social da Igreja neste tempo de pandemia. Foram nove meditações em que Francisco deu dicas de atos concretos que podem ajudar a curar o mundo. O Papa retornou ao ciclo sobre as orações pegando como modelo o profeta Elias. Francisco disse que as Escrituras o apresenta como um homem de fé cristalina. Ele tem como símbolo o fogo, imagem da potência purificadora de Deus. E passou por duras provas, mas permaneceu fiel. E afirmou, Elias é o exemplo de todas as pessoas que passam por tentações e sofrimentos, mas não desistem do ideal para o qual nasceram. Francisco disse ainda que a oração é a fonte que alimentava Elias constantemente, mesmo quando se sentia frágil. Recordou que na alma de quem reza, o sentimento de fraqueza é mais precioso que o momento de exaltação, quando a vida parece um passeio de vitórias e de sucessos. Ensinou também que rezar não é fechar-se com o Senhor para passar uma maquiagem na alma. A oração, reforçou, é confronto com Deus, é um deixar-se enviar para servir os irmãos. E disse que a prova da oração é o amor concreto pelo próximo. Mas ensinou também que os cristãos não podem agir por impulso, antes de terem silenciado e rezado. Isso é agir sem discernimento, é uma corrida ofegante, sem meta. Quantos fiéis fazem assim, disse Francisco, cometem muitas injustiças, porque não foram o primeiro diante de Deus para rezar, discernir o que deveriam fazer. No final, o Papa disse que Elias também viveu um momento de cansaço, de solidão, e ali se encontrou com Deus que não veio na tempestade, mas na brisa suave. E disse que também nós podemos fazer essa experiência. Nos nossos momentos de solidão, deixarmos ser tocados por essa delicadeza de Deus e ali reencontrar a serenidade e a paz. Na mensagem aos fiéis de língua portuguesa, o Papa Francisco recordou que hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário e convidou os fiéis a rezar em o terço todos os dias e a reguer o olhar para Nossa Senhora, sinal de consolação e esperança segura. Sinal de consolação e de segura esperança. Sinal de consolação e de segura esperança.